Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão do Ita. Ele fala o seguinte, o número natural n, tal que 2i elevado a n, mais 1 mais i elevado a 2n, igual a menos 16i, onde i é a unidade imaginária do conjunto dos números complexos, fale, ali tem as opções. Então vamos voltar para aquela situação, aquela situação que a gente já comentou diversas vezes. 1 mais i elevado a 2n, isso é 1 mais i ao quadrado, e isso por sua vez está elevado a n. Isso tem que ser igual a menos 16i. Acontece que 1 mais i ao quadrado é o nosso 2i. Então você tem 2i elevado a n, mais 2i elevado a n. Isso tem que ser igual a menos 16i. Quando você soma uma quantidade por ela mesma, você encontra o dobro dela. Quando eu somo uma quantidade por ela própria, eu vou encontrar o seu dobro. Então 2i elevado a n, mais 2i elevado a n, é 2 vezes 2i elevado a n. Isso tem que ser igual a menos 16i. Ora, dividindo os dois lados por 2i, eu fico com 2i elevado a n, tendo que ser igual a menos 8i. Ora, eu não posso esquecer que 8i é o 2i elevado ao cubo, né? 2 ao cubo dá 8i ao cubo, e ao cubo dá menos i. Então vai dar menos 8i. Se 2i elevado a n é 2i elevado ao cubo, dessa igualdade, eu concluo que n vale o quê? n vale 3. Então a opção correta é a letra B. Tá? Tá aí a questão do Ita. Bom? Gente, se você gostou, deixa aquela curtida lá pra gente. Continua dando uma força pra gente, prestigiando sempre o nosso canal, né? Dando todo o apoio ao nosso canal. Façam suas críticas, seus comentários. Eles são importantes, porque a gente vai remodelando o canal. Tá bom? Um abraço, até a próxima. E aí E aí